Primeiro dia. Compramos essa câmera porque coisas estranhas têm acontecido em nossa casa na calada da noite. Cuidado. Saiam fora. E se alguém achar essa filmagem depois de estarmos todos sumidos ou mortos, lembre-se de mim como herói. Pai, você esqueceu de me buscar depois do beisebol. Você jogou a chave do carro no meu pé de feijão. Um herói... Homer, essa câmera é minha. Herói saindo... Noite 1. Quer uma cafungada? Não com a câmera ligada. Eu desliguei. Mas a luz vermelha está acesa. Mas eu juro que eu não estou filmando. Não esquecer editar minhas mentiras. Espera aí. Não mata o monstro sem mingo. Ele está aí. Estou logo atrás de você, querida. Temos escadas? Não. O que? O que está acontecendo com a gente? Eu não sei, eu não sei, eu juro que não sei Ah, querida, às vezes uma misteriosa e invisível criatura do inferno Espera a família ir dormir para matá-los Já para a cama? Pai Escola amanhã Você tem certeza de que há câmeras e garantias estendidas suficientes para pegar o fantasma? Senhor, as câmeras vão gravar tudo o que acontecer nessa casa Uh, estou ansioso pelo massacre de hoje Quarto do Bart Quarto da Lisa Quarto da Maggie Sai agora Sexta noite Oi, Mart Ah, gostou do que viu, hein? Ah, eu adoro quando você não fala, vem cá, vem Banheiro principal É fogo do inferno mesmo Alguém nesta família fez um pacto com o diabo e agora o diabo quer a parte dele E não esqueçam, esta criatura se alimenta de medo Que danado foi isso? Na verdade, ele se alimenta de mais do que medo Décima quinta noite Quarto da Maggie Tarde demais Devolva a minha filha Fizemos um pacto Mãe, o que está acontecendo? Não vi já estar surpresa, Marge Você sabia que esse dia chegaria? Vamos ver com o que estamos lidando É o Moose com asas Moose, Jack? Com ele, é muito mais horroroso e cruel do que eu É, é verdade Eu trouxe esse mal para nós Tudo começou quando eu era menina O que estão fazendo? Estamos fazendo um ritual Por quê? Não tem nada bom na TV Não temos namorado É o tédio Eu passo a tempo O Gabulca, o cara malvado O cara mal igual a Pau Salve-nos, Maggie Nunca zombaremos de homem com quem namorar ou casar Senhor demônio Será que podia pegar minhas irmãs depois? Muito bem Você tem trinta anos Mas quando eu voltar, Marge Eu vou levar sua criança preferida Dizem que eu fosse a preferida Não sou eu não Não sou eu não Escuta, amigo Você parece ser um cara honesto Por acaso você aceitaria outro tipo de acordo, hein? Sexo a três Eu, você e a Marge? Eu, eu, você Tudo bem Acho que essa é uma daquelas coisas que um pai tem que fazer Tá bom Antes de começar Qual é a palavra secreta? Canela Gostei disso Olha, eu gostaria de experimentar algo novo